Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passa a passo. Hoje vamos ensinar o novo sucesso do MC Davi, MC Pedrinho e MC Dom Juan Bipolar. Essa aí que está estourada, chegou no top lá das plataformas digitais. E hoje estamos trazendo uma coreografia sensacional para vocês. Está muito simples, fácil e bonita. E feita por Tamires Gomes, ela que está aqui ao meu lado hoje para ensinar, ajudar vocês aí nesse tutorial. E meu outro lado está aqui Rafa Juzan, ela está aqui comigo. E eu sou Daniel Saboia, serem bem-vindos a esse vídeo, a esse tutorial. E vamos agora, chega de papo e vamos à matéria. Aqui é matéria nova todo dia. Inclusive queria falar para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, porque tem vídeo todo dia agora galera. Vídeo todo dia, então você se não ativar o sininho não vai ficar por dentro do que está rolando. Ok? Vamos lá. Vamos começar pessoal, pisando com a perninha direita. A mão vai ser contrária. Então pensa na perna direita primeiro. Então vai fazer sete, oito. E um, fechou. E dois, fechou. Aí agora vai fazer um e dois. O dois é meio que dar uma deslocada. Aqui mudou o gesto. Ok? Então de novo, sete e oito. E um e dois. Agora pisa duas. Um, dois. Agora fez duas. Na segunda vez é igual, só o gesto vai mudar. Vai fazer e muque e muque. De ladinho agora aqui, puxando. Tipo a mão fechada e indo de lado. Ok? Daqui a gente vai fazer quatro, três, dois. Sustentou a perna. Vem um, dois. E gira a cabeça assim dentro também. Beleza? Na segunda. Um, dois, três, quatro. Marca, marca. Aí vai lá embaixo aqui. Beleza? É bem rápido, tá pessoal? Apesar do movimento ser lento, é curto o tempo que a gente vai chegar no refrão. Vamos deslocar pra trás. Pisa com a perninha direita. Um, dois. Um, dois. Pegou no pé. Daqui. Pegou a roupinha, fez um, dois. Um, dois. Vai pra frente, subindo fogo aqui. Chegou de boa. Aí vem aqui, patinho, patinho, ouvido. Patinho, patinho, chorou. E faz aqui, tipo no swing. Beleza? Isso são quatro vezes, tá galera? É o refrão. Então, sete, oito. Um, dois. Um, dois. Vai. Opa. Vai pra frente. Tchu, tchu, tchu. De boa. Olha aqui, ó. Tcha, tcha. Boom. Tcha, tcha. Chorou. Beleza? Aí aqui, no final do quarto, da quarta vez isso, vai ter um diferente, que é um, dois. Aí marca aqui devagar. Um, dois, três. Do outro lado. Um, dois. E um, dois, três. E aí vai ter o instrumental. Vamos pisar com a perninha direita. A gente vai fazer a volta inteira, tá? Então primeiro sempre com a direita, tá galera? Sete, oito. Um, dois, três. Viro. Virou. Um, dois, três. Virou. Um, dois, três. Virou. Um, dois, três. Virou. Daqui, passinho simples de funk, ó. Pisa, 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 contratempo. Pisa, pisa, contratempo. Pisa, pisa, contratempo. Pisa, pisa, contratempo. Mesma sequência, inverte o lado. Agora a gente começa com a perna esquerda. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. E aí vai começar tudo novamente, ok? Galera, esse foi mais um tutorial passo a passo. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes. Agora o nosso editor de primeira, ele tava botando aqui na tela, escrevendo. Né, Marcela? Tamo junto. Galera, muito obrigado. Não esqueça também de adquirir as nossas roupas dançar. Tem o link da loja aqui na descrição do vídeo. Clique, confira lá. Tem essas roupas e muito mais lá. E também pra você que quer ser um instrutor, né, Silovato? Quer ser um instrutor dançar, quer ser um representante? Também tem o link aqui embaixo aqui pra você saber maiores informações como é que deve fazer, tá bom? Muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo!